Olha só essa história, acontece viu pessoal, um casal entrou no carro, o carro, ali ó, já aconteceu isso com você? Você chega lá e é meu carro, tal, tudo, eu inclusive uma vez peguei a chave lá e tô lá, e escutando no estacionamento, e o trem não abria, e eu falei, gente do céu, como é que pode entrar isso? Eu tô escutando, o que tá acontecendo? Alguém fez alguma coisa com o meu carro, quando eu vi era o carro igual o meu, o meu tava quase que do lado. Uma história mais ou menos assim aconteceu, e o final foi surpreendente. Leonardo Gonçalves com todos os detalhes. Justamente, viu Branquinho, imagina só, passar o dia todo em Goiânia, cansado, e na volta pra casa parar num posto de combustíveis, e ao ir embora, trocar de carro, e tudo aconteceu com esse veículo aqui que está atrás. Mas quem vai contar essa história são os personagens. O Silvio Marque tá ao meu lado aqui, o Silvio Marque me conta como que tudo aconteceu aí nessa volta pra casa, pra Nápoles. É como você tava falando, Leonardo, nós viemos de Goiânia, e a tardezinha, quase à noite, muito cansado, entramos num posto pra fazer um lanche, coisa rápida, coisa de 20 minutos, entramos lá dentro, e tomamos nosso lanche, nós tínhamos estacionado nosso carro lá na entrada da lanchonete. Quando nós saímos, nós saímos pela outra lateral, nós vimos um carro igual o nosso, e o cara tinha deixado a chave dentro. Eu já cheguei, bandei a mão na porta, abriu, entrei, liguei o carro, e a minha esposa entrou do lado, e saímos. Quando nós saímos do coisa, eu falei, Vanessa, esse carro, parece que esse cheiro desse carro não é nosso. Ela falou, você comprou algum cheiro em Goiânia? Eu falei, não. Aí saímos. Quando nós sempre temos um retorno perto do posto, e outro que é perto do pedágio. E não dava, seis e meia que tráfego pesado, eu falei, agora nós vamos ter que procurar outro retorno pra fazer aquela jogada toda. Foi o que fizemos, mas foi muito tenso, porque a gente não sabia, nunca tinha acontecido aquilo com a gente, ficamos muito tenso, preocupados com quem ia recepcionar lá o dono do carro, quem era a pessoa. Nós fomos lá no pedágio, retornamos, e parece que o trânsito estava muito travado, muito movimento, não sei se era ansiedade de entregar esse carro, assim, muito tenso. Quando nós fizemos os retornos lá, que chegamos no posto, nós vimos um senhor, sei lá, com os frentistas, ele veio correr pro nosso lado, eu já descei do carro, nós descemos do carro, ele veio e ficou assim, acho que até ele assustou. Aí ele veio, pô, vocês me deram um presente, e me cumprimentou, eu cumprimentei ele, aquela alegria toda, e pá, foi essa coisa. Ele olhou meu carro do lado, aí que eu fui, foi, cara, até eu não tô entendendo por que meu carro, eu peguei seu carro, aí ele virou pra mim e falou, não, é porque minha chave fica lá dentro. E a chave é essa aqui, ó, sensor de presença, branquinho, tá vendo só, a chave estava dentro do veículo, e aí ele acabou entrando. A dona Vaninha estava com ele, a senhora não percebeu nada de diferente no veículo, não, ou só chegou a assustar, como que foi? Então, eu só não percebi, porque eu falei assim, quando ele falou que estava meio diferente, eu falei assim, não, mas olha a minha água, coincidência, a água estava no mesmo lugar que eu tinha deixado. E aí, ele insistiu, o volante está esquisito, eu falei assim, aí eu peguei e olhei atrás, quando eu olhei atrás, tinha uma mochila preta, a jaqueta, eu falei, gente, não é nosso carro, volta, pelo amor de Deus, não é nosso carro, aí eu fiquei, né, super nervosa, bem emocionada mesmo. Aí, entregou o carro, deu tudo certo? Tudo certo, deu, foi tudo de, tudo em paz, né? No final, deu certo aí, branquinho, mas olha só, eu vou entrar aqui no carro agora, é esse veículo aqui, ó, o senhor viu o mar, entrou, colocou o cinto tranquilamente, a garrafinha de água estava aqui na frente, como de costume, ligou o carro, deu partida e, ó, foi embora. Quando ele percebeu que não era o carro, que era um carro trocado, ele realmente voltou lá no posto e devolveu para o dono. Que história, né, branquinho? Que história, hein, Leonardo Gonçalves? Acontece, né? Ainda bem que eles perceberam. Valeu, meu irmão, valeu, qualquer coisa chama que a gente liga diretão contigo aí.